Hoje a memória da Juliana continua viva em fotos, na camiseta da mãe e também nas recordações de amigos e familiares. A jovem foi mais uma vítima da violência aqui na região. Aos 19 anos, ela foi assassinada pelo ex-namorado na porta da escola em que estudava, em Pindamonhangaba. O motivo foi o término do relacionamento. O crime, que ocorreu no dia 20 de maio, surpreendeu a todos que conviviam com a estudante de enfermagem. Ninguém da família suspeitava de nada, era um relacionamento a princípio saudável, como de todo adolescente. Ela não deixava transparecer nada, ele vinha, visitava ela, saía com ela. Parecia ser um casal normal, feliz, igual todos os casais. Então, pegou a gente de surpresa, porque a gente não imaginava que, por detrás de tudo isso, existiam conversas no WhatsApp, Facebook, Instagram, que só hoje a gente foi ter acesso a isso e verificar de fato que não era um relacionamento saudável. Para a mãe, tem sido complicado lidar com a ausência da filha durante esses meses. Ela acredita que um apoio maior às mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, poderia evitar a tragédia. Muito difícil, ela era minha amiga, minha companheira, né? É muito difícil, só Deus mesmo. E em questão de justiça, eu já sabia que a justiça do homem é falha. Mas eu tenho muita fé e sei que a justiça de Deus vai ser feita. Falta suporte, sim. Falta muito suporte, porque a mulher não tem, sim, praticamente aonde recorrer, né? Se for para fazer um B.O., diz que é para fazer pela internet. Não tem apoio. Não tem. Ainda segundo a família, a pena de três anos, em medida sócio-educativa, atribuída ao autor do crime, que tinha 17 anos na época, deveria ser reavaliada. A gente pede que as leis mudem, pede que a justiça seja feita, pede que mesmo apesar de a lei proteger a questão de cumprir apenas três anos, que seja feita uma análise psicológica dele lá dentro da cadeia e que as autoridades percebam que ele não pode mais voltar para a sociedade, porque senão ele vai fazer outras vítimas também. A Juliana é uma entre as 208 vítimas de homicídio doloso registradas no primeiro semestre na região metropolitana do Vale do Paraíba. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e indicam que a RM Vale continua sendo a região mais violenta do interior do Estado. De 2021 para 2022, o número de vítimas cresceu pouco mais de 30% nas cidades do Vale, da Serra e do Litoral. Em Pindamonhangaba, foram 21 mortes violentas neste ano. De acordo com o secretário de Segurança Pública, os casos têm relação com o tráfico de entorpecentes. São conflitos entre pontos de tráfico de drogas. Logicamente, acontecem alguns crimes, isso não decorre não só aqui no nosso município e em qualquer outro local, mas esse aumento significativo realmente tem um movimento em relação a tráfico de drogas. Nós estamos hoje com várias câmaras espalhadas em todo o município e esse trabalho integrado com a Guarda Municipal, a Segurança Pública em si e com a polícia está conseguindo realmente ter resultados positivos. Há pouco tempo teve um caso aqui no bairro das Campinas, onde teve um homicídio, as nossas câmaras conseguiu pegar a pessoa, alguns movimentos e liberamos a imagem da polícia e a polícia com essas imagens conseguiu identificar as pessoas envolvidas. Taubaté também contabilizou 21 óbitos por homicídio doloso. A Secretaria de Segurança Pública também considera o envolvimento com o tráfico a principal causa dos registros. Para coibir as ações, a integração das forças de segurança foi reforçada. Tem ocorrido ações preventivas, operações por parte da polícia militar, por parte da polícia civil, no caso das investigações, da Guarda Civil Municipal, também conjuntamente com essas forças de segurança. Nós adotamos esse ano operações conjuntas envolvendo polícia militar, polícia civil e guarda civil municipal, para que atue de forma geral, tanto com o apoio da fiscalização de posturas em comércios, que podem levar a alguns eventos. Então, assim, é uma atuação conjunta preventiva. Além de Pina Moengabe, Taubaté, São José dos Campos e Lorena também registraram um aumento no número de homicídios dolosos neste ano. As quatro cidades somam juntas 86 mortes e são as cidades com os maiores índices do Vale. Em São José dos Campos, 24 pessoas morreram até junho deste ano. Em Lorena, foram 20. Índices que colocam a região do Vale do Paraíba como a mais violenta do interior de São Paulo. Logicamente, o homicídio é um crime que é muito pontual, muitas vezes, é uma coisa que está dentro da pessoa, a pessoa tem aquela intenção de fazer e vai fazer e escolher a oportunidade. A gente tenta tirar o quê? A oportunidade das pessoas, através das ações preventivas e dentro disso aí é importante destacar o quê? 181 independe da ocorrência do delito específico de alguns casos. Se, porventura, a pessoa tem a denúncia de que uma pessoa está armada, tem uma arma em casa, de forma irregular, ou comete alguns delitos, ou faz um delito, por exemplo, de tráfico de tropecentes, esse diz que denúncia 181, que infelizmente é desconhecido por muitas pessoas, a pessoa liga sem necessidade de se identificar, passa o máximo de dados possíveis, essas informações, elas têm lá um controle, ela é disponibilizada tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, exatamente para aquela pessoa de forma anônima, ela vai colaborar também na segurança pública.